Música Tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também Esse amor tão grande, eleva-me, amava-me a mim Tu és tremendo Tu és soberano, sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor Absoluto Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também E esse amor tão grande, eleva-me, amava-me a Ti Tu és tremendo E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também E se vê que tens, Tu és tremendo Tchau.